E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo rebaixado da Elite Brasil E hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio muito legal Achando os carros abandonados dessa vida esportiva de estar lá em cima da concessionária Mas de um jeito muito diferente, assiste esse vídeo até o final que você vai ficar surpreendido Então deixa aquele like maior para vocês compartilhar e se inscrever no nosso canal Que todo dia a gente tem novos vídeos para vocês, beleza? Então vamos lá mano, estamos aqui com o Up Cara, eu vou ensinar pra vocês aí o método Na verdade eu não sei onde está os carros esportivos Não sei se ela está no mesmo lugar que a gente conseguir achar 5 caminhonetes Se você não viu, eu vejo no vídeo anterior isso que está muito legal Então vamos lá mano, é um método muito legal que eu descobri agora mano E eu vou mostrar aqui pra vocês como subir muito rápido na concessionária Pra vocês pegarem algum carro que esteja abandonado Enfim, se vocês quiserem curar como é que é lá em cima Eu vou mostrar pra vocês aí agora de um jeito muito fácil, beleza? Cara, na verdade eu não sei onde está os carros abandonados Vamos ver se é que está lá dentro, se é que está por fora Cara, então a gente aqui vai averiguar agora mano Ó, estamos com o Upzinho aqui pra ajudar nós Pra ser um transporte muito rápido Cara, será aonde que está mano? Mano, não acredito véi Olha lá os carros de exposição lá, tá vendo? Olha mano, olha os carros, tá tudo lá em cima mano Deixa eu colocar o zoom ali Ó, tá vendo ó Então como que a gente vai pegar esses carros aí? Cara, eu vou ensinar o método pra vocês muito fácil É o seguinte ó, tá vendo aqui? Essa cancela mano Vocês vão colocar o carro aqui, certo? Vocês colocam o carro aqui Vocês saem do carro E nesses negocinhos pretos Vocês contam até seis Ó, um, dois, três Ó, quatro, cinco, seis Beleza, vocês ficam bem no meio aqui Vocês apertam pra cancela subir Ó, tá vendo ó E aí é desse jeito aqui que vocês conseguem subir Muito fácil, muito rápido aqui Na concessionária Mano, e aí? Vocês curtiram véi? E agora então bora pegar o Super X esportivo Pra gente equipar E deixar aqueles carros Zero, zero bala Olha só onde esses carros tá mano Caramba véi Ó, vamos aqui subir Que aqui a gente achou os outros carros Tava tudo aqui escondido né Dessa vez não mano Os carros tão tá bem à mostra véi Ó, vamos aqui subir aqui novamente Agora como será que esses carros Veio parar aqui mano? Se vocês sabem Deixa aí nos comentários do vídeo Beleza? Chega até a aparecer aqui de manhã Tá vendo ó Ficou de manhã Ficou muito fácil A gente então aqui É, ver os carros Cara, o que que eu vou fazer? Eu vou Tenho que tirar um Tirar um por um Então vou ter que tirar então Esse aqui ó Chega até com os farol ligado Tá vendo ó Eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que tirar essa primeira Isso aí, oito E depois a gente pegando Os outros carros aqui mano Ó, quer ver? Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui mano Acho que vou fazer o mesmo esquema véi Ó Acho que vai ficar muito mais rápido ó Ó Nossa mano Olha mano Zé Deixa o carro Deu até uma cambalhota véi Ó O que que eu vou fazer? Eu vou deixar esses carros aqui Ó Como vocês podem ver Olha só a situação mano Pintura queimada A roda toda torta Eu vou fazer de novo Pra vocês verem ó Tá vendo ó Que é muito mais rápido mano Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis É aqui ó Ó Ó, tá vendo ó Ó Mano Ah, perdi Nossa, caí sem querer mano Ah, então tá aqui ó A metade então tá aqui ó Certo ó Ó Tá vendo ó Ó Mano é muito mais rápido Muito mais fácil do que subir Pelo poste mano Que o poste demora Às vezes você não consegue Aqui mano É certeza Com o Tode 6 Você consegue subir Rapidamente Ó Vamos então já pegar o outro carro Cara Eu queria pegar os Colocar os carros aqui mano Não sei se eu vou conseguir Pra gente tentar fazer Um pouco mais rápido Véi Ó Vamos pelo menos aqui A gente já Vai ficar bem mais tranquilo Ó Quer ver ó É que tirar esses carros daqui mano Dá muito trabalho Véi O que que eu vou fazer mano É Eu vou ter que fazer isso mesmo Porque pelo menos Se os carros for Deixa eu ver Se eu fazer isso aqui ó Se essa gambiarra aqui vai funcionar Ó Pelo menos eu vou ver Se eu consigo empurrar o carro Desse jeito aqui ó Deixa eu ver O que eu consigo fazer aqui Ó Ó Ah Assim não dá Mas pelo menos Eu vou aumentar aqui a suspensão E aí eu vou com o Camargo aqui E bato Pra ver se vai dar certo Ou não Se der certo Beleza mano Ó Vamos ver se vai dar certo Essa gambiarra aqui Ó Ó vamos ver Ixi o carro não quer ligar Ah ligou agora Vamos ver se vai dar certo Ah deu certo Ah deu certo Mano Deu certo Só tem que ver se os carros Não vai bugar né Ó Beleza Um deu certo lá Aqui bem calculado Bem de boa Aê Acho que aqui tá bom Vamos aqui agora descer do carro E aqui então a gente aumenta Ó Beleza A gente aumenta então É bom que fica muito mais fácil E muito mais rápido Pra nós Não precisa subir toda hora Ah então essa gambiarra aqui Dá certo mano Porque se você não fazer assim O carro ele não desce Mano Não desce de jeito nenhum Ó Vamos agora tentar aqui coisar Ó Tá vendo Olha mano O carro não desceu Vem Põe se vai descer agora Ó Agora foi Agora foi Opa Ó lá Desceu os carros Como é que tá Vamos descer agora o nosso Ó Opa Olha mano Você é duro Vem Olha E agora então Vamos começar a equipar Os nossos carros Mano Certo Olha só como é que tá Vamos mostrar aqui pra vocês Como é que os carros estão Ó Roda preta As pinturas Tudo queimado Isso filme queimado Olha só mano E vocês vai ver A nave que a gente vai transformar Nesses quatro veículos aqui Então Vambora Vamos então pro primeiro Que é a Nossa Porsche Boxster Então vamos lá mano Vamos deixar esse carro Bem top Vem Vamos aqui então Vamos ver qual cor Acho que deve ser um azul Vem Que geralmente Quando ela tá Pintura muito no sol Realmente ela muda Muito de cor Ó Então vamos lá Vamos colocar essa roda Aqui na Porsche Vamos aumentar o diâmetro Vamos desentortar Esse ar Que não combina De jeito nenhum Vamos aqui Deixar na altura Social Na altura certa Pra Porsche Ó Olha só Que carro bonito Vem Vamos aqui então Realçar a cor Olha só Tá vendo Que a cor Era muito diferente E aqui a gente Deixa sem Sufim A nossa nave E aqui a gente Não adiciona Um LED Pra ficar Muito mais top Tá vendo Ó Mano Aqui praticamente É outro carro Mano E o carro tá Tudo na reserva Mano Que que eu vou fazer Eu vou deixar Essa Porsche aqui Desse lado mesmo Aqui Vamos aqui Desligar E vamos embora Então pegar A outro veículo Mano Qual que será Que tá O combustível menor Não sei se é I8 Não sei se é O Camaro Não sei se é A Audi Mano Vamos pegar I8 aqui Vamos deixar Esse carro top Que realmente Tá precisando Ir muito Mano Ó Tá vendo Ó Vixe o carro Tá desligado Mano Aí liguei Beleza Agora dá Agora dá Ó Vamos lá Então Você sabia Desse esquema Da concessionária Se sim Deixa nos comentários Se não Deixa aí também Pra gente saber Beleza Eu acho que Esse mês Vai vir muita Coisa nova No Reb Assim que será A gente mostra Pra vocês Beleza Eu tenho quase Certeza Que vai sair Viu pessoal Quase certeza Mano Ó Então vamos aqui Colocar a roda Original Da Da I8 Que ela fica Quase por último Ó Tá vendo A gente vai aqui Desentortar Que não combina Com esse carro Vamos aqui Aumentar o diâmetro Da roda E vamos aqui Então realçar O brilho Do branco Que a BMW É branca Vamos aqui Colocar um Insulfilme Deixar ela lacrado E vamos aqui Adicionar um LED Pra ficar um carro Muito bacana Tá vendo Ó Agora sim Agora sim Uma verdadeira I8 Não é aquele carro Que a gente pegou Todo torto As pinturas queimadas Realmente não combinava Ó Então vamos agora Para o próximo Que o próximo Acho que vai ser O Camaro Ou o Camaro Ou a Audi Eu não sei Qual desses dois Como o Camaro Já tá mais fácil Então a gente Vai utilizar o Camaro Para a gente Então fazer a restauração Dele Vamos lá Ó Acho que já tá ligado Já tá ligado Então já tá de boa Ó Bom assim É para dar Para chamar o cavinho De pau Tá vendo Que o carro Ele vai muito Quando você Erga aqui A A dianteira dele Então vamos lá Vamos deixar esse Camaro Legal Top Então bora lá Vamos então Ajustar o que Vamos aqui Ajustar primeiramente A roda Vamos deixar a roda Original Do Camaro Que eu acho muito top A gente vai aumentar a roda Vamos também fazer o que aqui Mano Na verdade Deixar 5 polegadas Vamos aqui Ajustar o Tamanho Né Ó Tá muito rebaixar Na verdade Também tem que aqui Desentortar o aro Tanto o dianteiro Como o traseiro E vamos aqui Deixar Acho que cinza Mano Cinza fica muito bonito Mano O Coramada Tá vendo Ó Acho top O cinza Mano Assim ó Tá vendo Ó Essa cor Eu acho Muito bonita Mano E vamos aqui Realçar o amarelo Vamos aqui Colocar o insufilme No Camaro Vamos aqui Adicionar um LED Pra ficar ele Muito mais top Também E eu acho que Dessa cor aqui Tá vendo Ó Como o Camaro Fica muito bonito Mano Eu acho que ele Precisa de rebaixar A gente mais Mas que mais rebaixar Vai ficar bem mais bonito Ó Tá vendo Ó Aí Agora sim Agora sim É um verdadeiro Camaro Só faltou As faixas Ó Tá vendo Ó Então vamos lá Vamos aqui Deixar de lado E aí no final Vocês decidem Qual carro Que vocês teriam Aí na sua garagem Beleza Vamos aqui Desligar E vamos pegar Então o nosso Último carro Pra fazer restauração Que é a Audi Vamos ver O que a gente consegue Fazer Que ela é cor vermelha Eu vou ver Qual roda Que eu posso Colocar nela Aqui também Beleza Ó Então vamos lá Vamos aqui Pegar o cacho Que se eu não me engano A gente já tá ligado Então beleza Então vamos lá Vamos deixar Esse carro Muito top Mano Ó Tá vendo Aqui é só nave Mano Vamos lá Então vamos lá Vamos aqui Pela parte de roda Acho que eu vou deixar Essa roda aqui Não Não Devo que não Vou deixar Essa roda aqui Acho que essa aqui Vai ficar bem top Bem bonita Vamos aqui Aumentar Vamos aqui Desentortar Esse alvo E vamos aqui Ajustar então A altura Do Da nossa Audi Né Ó Tá vendo Mano É Mano Um carro com roda É praticamente Outro veículo Outro veículo Outro veículo Vamos aqui Colocar Isso firme Deixar ele Lacrado Que é muito bonito E vamos aqui Adicionar um LED Olha só A nave Que ficou Este Audi Nem parece aqueles Quatro carros que a gente Achou lá em cima Da concessionária Toda abandonada E a gente restaurou Esses quatro veículos Que é o super esportivo Que tem aqui no game E qual carro Que vocês gostariam Que tivessem adicionado Aqui um super esportivo Deixa aí nos comentários Do vídeo Beleza E aí Qual a garagem de vocês Teria algum carro esportivo A Audi Camaro E oito Ou a Porsche Deixa aí Nos comentários Do vídeo Beleza Vamos ficando por aqui Um forte mais Valeu Tamo junto É nóis